Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, galera, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho se vocês querem que a série continue, beleza? Então faça isso, porque é muito importante mesmo pra série continuar, vocês não fazem ideia ou coisa, galera, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e se você não deixar o like, a série não vai continuar. Ai, meu Deus do céu, cadê meu pai, cadê todo mundo, cadê o Hulk, ai, meu Deus do céu, ele tá mexendo a cabeça mesmo, será que ele tá me entendendo de verdade? Isso aconteceu hoje mais cedo, Gauter, você viu alguma coisa? Eu não tava falando com o bonequinho, tá bom? Você tava falando com o Gauter? Ele mexe a cabeça, papai. Ele tá ficando louco, milhadas, eu acho que é isso. Quem tá ficando louco aqui, Hulk? Ah, você que tá ficando louco, tem que levar eu pra luta, não é esse cara aí, ele é fraco, que louco. Papai, venha aqui ver, ele mexe a cabeça, eu não tô ficando louco, venha aqui ver. Ó, ó, ele vai mexer a cabeça, fica vendo. Gauter, mexe a cabeça se você tá entendendo o que eu tô falando. Gauter? Gauter? Você tá ficando meio, né? Ele vai mexer, calma, ele vai mexer. Gauter, se você é um dos seus pecados capitais, mexe a cabeça, você mexeu agora há pouco, Gauter, por favor. Hum, tá, encontra outro. Você acha mesmo que eu tô ficando louco, papai? Eu acho que é um pouco, mas eu acho que é porque você tá ficando muito forte, ok. Tá. Não. Aonde o senhor estava? Eu tava reunindo o pessoal. É, até o filho do Ban veio aqui, sabia? Você não tirou essa mesa pregada aqui de cima ainda? Ainda não, eu não vou tirar também, você tá me chamando de louco. Tira ela. Não. Você não vai tirar a mesa pregada? Deixa que o Hulk tira ele, que é o gerente do bar. É, eu sou mais fã de que ele, eu sei tirar. Então vamos lá, tira lá pra me ver. Ah, pera que eu tô tentando entrar na porta. A sua cabeça é muito grande, Hulk, você não vai conseguir entrar. Para, é só porque eu comi umas coisinhas a mais que você tá reclamando. É, você tá ficando muito gordo, Hulk. Daqui a pouco você não vai conseguir nem lutar mais. Hulk. Desculpa, milhadas. Você quebrou a porta. Tá, papai, só mais uma coisa. O quê? Você já reuniu todo mundo pra salvar a mamãe? É isso que eu ia te contar, reunir todo mundo, tá. Agora só falta você ir lá. É, só falta você levar uma coisa também, né. O quê? É, o senhor não acha que eu não sei desse lugar aqui, né. Por que você guarda as armas sagradas aqui? Ah, relaxa, tá. Eu vou levar, ok? É, eu acho bom mesmo. Eu tô com a sua espada e eu vou usar a sua espada. Você vai... Tá, ok. Você pode usar? Pode, pode usar, vai. Certeza? Eu vou usar outra coisa, vai. Você vai usar o quê? Não pergunta. Depois você vai ver, surpresa, vai. Tá bom, então. Mas, papai, alguém tem que ficar aqui no bar cuidando de tudo, né. É lógico que é o Hulk, né, que vai ficar aqui. Ih, Hulk, você não vai lutar. Milhadas! Eu sou muito importante pra luta! Ah, Hulk, bom. Faz muito tempo que eu tenho que te falar isso, mas você... Ah, ok. Infelizmente, você é o único que pode cuidar do bar. Você é a pessoa mais importante, então é a pessoa mais forte e tem que cuidar do bar. É verdade, Milhadas. É o papel mais importante de todos. Por que você não conta pra ele que ele é fraco? O que você disse, filhão, Milhadas? Que você é... Sim, por quê? Quento, quento. Ele não vai ajudar. Ele com autoestima abaixo. Meu pai quer dizer que você é um fracote. Não, não. Eu quero dizer que você é muito bom pra cuidar do bar. Milhadas! Não tem... Eu escutei muito bem. Não tem 3 mil de força. Ele falou que o café que eu faço é fraco. Ai, vamos logo. Esse porco é doido. Vamos, vamos, vamos. Ele... Ai, não esquece de colocar a porta que você quebrou. Tá bom, Milhadas. Meu Deus. Por que você não conta pra ele que ele é fraco? Senão o autoestima dele fica abaixo e você não sabe. Ele passa mal. Ai, meu Deus. Tá, vamos logo, papai. Vamos, vamos, vamos. Ai, papai, a gente chegou nesse lugar. Esse lugar sempre me dá arrepio, sério. Eu não gosto nada desse lugar. Relaxa, vamos... Pera. O quê? Papai, o que foi? Eu não estou conseguindo mexer. Papai, quer conhecer com você? Papai, 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 papai. Papai, papai, papai. Eu estou preso. Papai, papai. Uma situação horrível. Papai. Uma situação horrível. Sai daí, papai. Eu não sou o poder. É muito sangue que eu estou... Papai, papai. Papai, pô, papai, por favor. Por favor. Sai, você ajuda. Sai, você ajuda. Eu não consigo entrar. Papai, papai. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Calma, calma, calma. Pronto. Saber você consegue pelo menos respirar. O que é isso? Olá. Por que você fez isso com o meu pai? Mamãe! Seu maldito. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com... Opa, opa, opa. Você vai acabar comigo mesmo? Eu vou acabar com você. Você tem certeza que você vai fazer isso? Cadê todo mundo? Cadê o Ban? Cadê o... Todo mundo? O filho do Ban? Cadê o Esquena? Cadê todo mundo? Ei, gente. O que é isso? Agora o seu pai não vai sair daí muito cedo. O que você fez com o meu pai? Eu o aprisionei daí dentro. Isso aqui não é quebrar muito fácil. Claro que é. Eu nunca vou desistir. Solta o meu pai. Solta o meu pai. Filho, sai daqui, filho. Não, papai. Eu não vou desistir de você. Papai, por favor. Usa o seu poder para sair daí. Eu confio em você, filho. Seu maldito. Como você ousa fazer isso com o meu pai e com a minha mãe. Por quê? Por quê? Tua vontade. Deu vontade. Deu vontade. Deu vontade. O que você pensa que é? Eu preciso de uma coisa. Você quer um prato? Não, eu quero só acabar com você. Eu não quero acabar com você. Eu vou acabar com você. Você é forte. Eu vou acabar com você. Você é forte mesmo, garoto. Que nem disseram para mim. Você ainda não viu nada. Eu nem coloquei ainda nada aqui. Nada dos meus poderes ainda. Você vai perder. Eu vou perder? Vai. Você acha mesmo que... Eu vou perder. Eu vou usar tudo que eu tenho para te deter. Você é bom. Você é bom. Mas não é tão bom ainda. Você quer que eu acabe com o seu pai? Não. Para, para. Você quer que eu acabe com ele? Não, 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 não. Não, não, não. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Então para. Mas eu tenho que defender ele. Se é o Driss, eu preciso defender o meu pai e a minha mãe. Eu sei que você tem que defender, garoto. Mas assim você vai acabar acabando com você e com seu pai ao mesmo tempo. O que você quer então? O que você quer? Digamos que eu quero um pequeno favor, seu. Um favor? Eu quero que você trabalhe para mim. Eu já falei que eu não vou trabalhar para você nunca. Então seu papai vai ficar congelado aqui para sempre nesse cristal. Papai. Filho, filho. Eu não consigo me mexer. Tá bom. Só uma coisa, eu tenho uma mensagem para você. O que papai? Falha, falha. O que? Papai. Você não conseguiu nem ouvir o que ele queria. Seu cretino. Você quer que ele fique para sempre ali? Bom, como você usa? Como você usa fazer isso? Vamos, aceite já seu destino. Meu destino. Meu destino. Tá. Eu aceito. Só que você vai ter que liberar todos eles. Principalmente os outros urbanos. Você sabe. Primeiro a marca. Eu libero todo. Se você não o liberar, eu vou acabar com você. Relaxa. Pode colocar. Se prepare, garoto. Se prepare. O que? O que aconteceu? Vamos. Zéldris? Sim. O que aconteceu aqui? Basicamente, você aceitou os termos de uso, meu. Termos de uso? É. Que termos de uso? Você está com uma energia dentro de você meio peculiar, não tá? O que você fez comigo? Bom, já mandei seus coisinhas embora. Ai, meu Deus. Nem parece que eu sou a mesma pessoa. É. O que você vai querer que eu faça agora? Você sabe muito bem que eu quero que vocês façam, sabe? Aquela coisa que deve estar na sua mente agora. Eu vou acabar com eles. 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 Eu vou acabar com eles.